Qual é o papel que tem a ira na sua arte? O enfrentamento tem um papel naquilo que você faz? De começo, eu acho que a ira, pra pessoas pretas, é uma faca de dois gumes. Tá. Porque primeiro as pessoas esperam muito que você seja raivoso o tempo todo e que toda a resposta sua seja exatamente desproporcional. Porque tem muita gente que te vê apenas como uma besta, né? Não como uma pessoa, como uma besta fera, que vai resolver as coisas de um único jeito. Com o tempo, eu fui balanceando isso e entendendo como lidar com essa ira. Me trouxeram essa ira, eu não nasci com ela. Me entregaram essa raiva, me entregaram esse ódio. Mas agora, soltar ela de forma desbalanceada como resposta pra tudo também é exatamente o que eles querem que eu faça. Eu comecei a ouvir sua fala e a primeira coisa que me pegou foi você dizer as pessoas classificam a nossa ira como desproporcional. Eu diria, é desproporcional uma ira que nasce como reação a uma violência histórica que se perpetua no presente? Eu não consigo entender direito como as pessoas não entendem respostas raivosas. Eu acho que o não entendimento de uma resposta raivosa é um ato de preconceito é simplesmente você assumir que você tá mais acostumado com a agressão do preconceito do que a agressão de uma resposta. Quando é sobre preconceito, sempre parece demais. Qualquer resposta é sempre demais. É sempre, nossa, ele perdeu a razão por causa disso. Parece que a gente nunca vai ter razão se o assunto é isso. Se você não normaliza, baixa a cabeça e vai embora, você nunca vai ter razão. Uma naturalização da violência, né? Exatamente, que é a parada do racismo estrutural tão frustrado.